E quem também se classificou, e com sobras, jogando muito bem, com o time reserva, mas avançou daquele jeito, com 28 finalizações, 10 defesas do goleiro adversário, é o São Paulo do Zubeldia. O São Paulo passou pelo Águia de Marabá, no estádio Odomorumbi, já tinha vencido o primeiro jogo por 3x1, agora 2x0, 5x1 no agregado, deu São Paulo, está na próxima fase, Bruno Prado. É, foi uma vitória bem tranquila do São Paulo, o São Paulo já tinha, só a classificação já estava assegurada com o resultado lá de Belém, não tinha como o São Paulo perder a vaga, e fez o que tinha que fazer, não correu nenhum risco, fez dois gols, poderia ter feito mais, o São Paulo criou o suficiente para fazer mais gols, o goleiro Axel do Águia fez uma ótima partida, foi um destaque do jogo, e um time do São Paulo bem mesclado ali, nesse momento o Zubeldia está botando bastante gente para jogar, ele até falou que na entrevista que em determinado momento da temporada ele vai dar uma sequência maior para uma equipe, e vai também ter que entender bem nas três competições quais escolhas ele deve fazer, mas por enquanto nesse primeiro momento de trabalho ele está dando oportunidade para muita gente e vai dando confiança para os jogadores, jogadores que estão voltando de lesão, como o próprio Lucas, que fez boa partida, o Moreira, lateral direito, que eu gosto muito, acho que é um cara que tem bola para ser titular, o Luiz Gustavo também é um cara que está voltando, dá oportunidade para garotos, como o Patrick, que está melhorando ali na lateral esquerda, então o São Paulo aproveitou bem o jogo ontem para colocar alguns jogadores para jogar, alguns jovens que jogaram pouco, alguns que estão voltando de lesão, e não teve nenhum problema, o placar 2x0, muita gente pode achar, foi pouco, não precisava fazer mais que isso, mas teve chance de fazer, então foi tranquilo, foi quase um treino ali no Morumbi, já que o jogo de Belém já estava, o São Paulo resolveu a classificação lá em Belém. O goleiro Axel teve uma sequência de defesas ali, duas, três defesas no mesmo lance, se destacou ao todo 10 defesas, 28 finalizações de São Paulo, que quer mais e mais. Agora é Zubelti e alegria em Vanderlei Nogueira, ninguém segura. Passou porque, obviamente, o Bruno falou, liquidou no primeiro jogo, a gente até falava, poxa vida, não precisava nesse sistema, algumas equipes claramente vão perder os dois jogos, precisava trazer lá, aí isso já teve no passado, liquidava logo no primeiro jogo, aí não tinha o segundo jogo. Agora, esse é o formato e aí tem o outro lado também, né? A emoção desses jogadores todos de chegarem num grande centro, ou dos principais centros do país, do futebol, tem todo esse cenário que você tem que avaliar também. Então, o Águia de Marabá já sabia que ia perder qualquer tipo de chance para continuar na competição. Nos últimos cinco jogos, você tem que tomar o pulso do mês do time, para se avaliar como ele anda. Ele perdeu por 3x1, depois ele jogou contra o Fluminense do Piauí, 1x1. Ele chegou em seguida com o Cametá, 1x1. Enfrentou o Maranhão e tomou de 4x0. E agora, teve o São Paulo pela frente de novo e perdeu por 2x0. Então, é um adversário frágil. E o São Paulo passou a atingir o objetivo e vai se ajeitando. Tem uma caminhada larga pela frente aí, seguramente, vai enfrentar adversários mais difíceis a partir de agora. É que a gente viu, por exemplo, o Corinthians contra o América de Natal, que também é um time de Série D do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians não sobrou nos dois jogos. Se não é o Carlos Miguel na primeira partida, e o segundo jogo também não foi assim. Nossa, o Corinthians, que atuação. Fez a sua parte, fez o seu papel, se classificou. Tá, legal, mas não foi assim. Nossa, o Corinthians amassou. Não, não amassou. Agora o São Paulo passou e passou bem. Sem sustos, controlando o jogo, tranquilo, até com o time reserva. Se você colocar na mesa esses três adversários aí, o mais difícil foi o América. É o América. O América tem mais time que o Botafogo de Ribeirão Preto. O América tem mais time, muito mais time, que o Águia de Marabá. É que são todos times mais frágeis do que os adversários. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. É claro, mas o Corinthians vive uma fase que todo adversário é um pouco complicado para o Corinthians. A gente sabe disso. E o Corinthians também passou, foi no sufoco, mas alcançou o objetivo. Para o Corinthians nessa hora, Bruno, o Pedro, é o que interessa, passar. Já pensou nessa fumaça toda que está vivendo? Você sai nessa fase da competição? O Corinthians conseguiu passar. Isso é importante. O Zubel Jay está invicto no comando do São Paulo, hein? São oito jogos agora, seis vitórias e dois empates na conta do Zubel Dia. Vampeta, o São Paulo, está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Quando teve o sorteio para essa fase da Copa do Brasil, por time, o São Paulo foi que se deu o melhor. E o Águia nem mandou o jogo em Marabá, mandou em Belém, né? Isso. Tem um problema lá, não sabia que para ganhar o dinheiro. Passou sobrando, o Zubel Dia está aí, não perdeu ainda. Botou o jogador, rodou, deu tempo, né? O combate brasileiro parado. Vibra muito, eu estava vendo ontem, ele não fica na área técnica, nem a Paula vai para lá. É, agitado. Quer dizer assim, deu tempo para recuperar jogadores importantes. Vai ter aí o Lucas voltando. Né? Essa minutagem que nem se fala. Aí você tem o cara de machucado, que precisa recuperar. Porque vem aí o jogo de libertadores e vem o campeonato brasileiro, que é o principal, né? E esse time, tudo que passou, todo mundo classificou, é aquilo que eu falei. A Copa do Brasil vai pegar fogo nas próximas rodadas, porque aí o sorteio pode dar de tudo. É. O sorteio vai dar clássico. Pode cair de novo o São Paulo e Palmeiras, quem sabe? De novo, né? Porque todo ano estão se enfrentando na Copa do Brasil. Porque se o desenho for o que a gente está imaginando, de o Inter eliminar o Juventude, o Grêmio tirar o Operário do Mato Grosso, e o Atlético Paranaense tirar o Ipiranga, no sorteio vai ter muita gente querendo pegar Goiás e CRB. E foi no que classificou. É. O que vai poder dar, pode dar qualquer confronto aí, pessoal. Atlético Paranaense é jogo duro. Não, ainda tem o Atlético Goianiense, que também está ali, né? Também, também. Mas o Atlético Goianiense, em casa, ela faz fumaça. Mas é adversário do Série A, né? É. Rapaz, é o São Paulo do Zubeldia, com time misto, foi lá 2x0. Eric e Lucas Moura foram as redes. Poderia ter sido 3x0, mas o gol marcado pelo Juan foi anulado. E o Ramiro Rodrigues está onde? Fica a pergunta. Cadê? Vocês vão dizer que todo mundo, cadê o Ramiro? Cadê o Ramiro? Está controlando o cargo. Ah, o São Paulo já vai liberar logo antes. Ô, Bruno, esses caras aí se apresentam, tá com ando, hein, velho? Não vai demorar, não. Tem mais, eu acho que, dois jogos no marco. Aí vai para a seleção, né? Colômbia convocou seis que jogam no Brasil. Áries. Foi o Áries, foi o Ramiro Rodrigues, o Richard Rios, o Borré do Inter, o Áries do Bahia, lateral direito. Ah, tem, ah. E um do Coritiba também, Sebastião Gomes, que é meio campista. E o Ramiro Rodrigues nada de aparecer no jogo de ontem, hein? Mesmo com o time reserva do São Paulo, nem no banco de reserva se ficou o Ramiro Rodrigues. Preparando para a Copa América. É, e o Júlio Cazares deu entrevista falando que o São Paulo vai esperar a Copa América. A ver se aparece alguma coisa. Na Copa América, as seleções exerciam na Americana, que ele já convocou. Foi Brasil, Venezuela, Colômbia, né? Argentina, a Argentina vai cortar três. Argentina também. Colômbia tem dois cortes também ainda para fazer. Sim, mas a Argentina não foi ninguém que joga, os argentinos que jogam no Brasil, ninguém. Não, ninguém. Então, falta aí, ó. O Uruguai que vai dar um susto, tá aí? Que tem o Uruguai e o Papoa jogando aqui no Brasil. Tem, tem. Já saiu a do Chile também? É, o Chile saiu uma lista de uns 50 e pouco. O lugar do Flamengo. E tem vários do Brasil também. Vargas, tem... Vargas, Pulgar... Tem mais gente aí, tem... Só tentar lembrar. Tem mais. É que tem seleção que ainda tá prometendo os cortes, né? Não a lista definitiva ainda. O Cevich. O Cevich. O Cevich joga no Cuiabá, né? Tá no Fortaleza. Fortaleza. E o São Paulo venceu por 2 a 0. O Lucas Moura retornou ao time. O Lucas que ficou dois meses aí parado, se recuperando. O Nestor também tá de volta. Tem isso. Um momento de crescimento desse São Paulo do Zubeldia, invicto. Um São Paulo que ontem, com 28 finalizações, 2 a 0 não tava suficiente, 1 a 0 não tava o suficiente, vamos buscar mais. Certíssimo. E esses dois nomes são importantes, né? O Lucas e o Nestor. E quando você enfrenta um time frágil, que é o caso, você tem que tentar fazer gols. A gente fala muito isso aqui. Acabou. Ele não tem culpa que tá enfrentando um aniversário fraco. E o São Paulo fez dois gols, mas esse detalhe que você falou é correto. Quer dizer, 28 tentativas, vai pra cima. O goleiro, destaque do jogo, fez defesas ótimas. Isso tá certo. Perfeito. É isso aí. E o Lucas Moura voltando, voltando bem, importante pra esse time do São Paulo. Funcionamento, a engrenagem. O Nestor, também jogador importantíssimo. Pra esse São Paulo, já tá até algum tempinho o Nestor, né? A gente pega o Nestor, aquele jogador que foi revelado pelo São Paulo, da base. Mas se for parar pra pensar, já tá até alguns anos participando bastante aí, efetivamente, desse time. E um momento de crescimento do São Paulo como um todo, coletivo e tudo mais. Bruno Prado, dá pra sonhar com o título da Copa do Brasil, Bruno Prado? Sim, acho que sim. Ganhou ano passado. O time do São Paulo tem praticamente o mesmo elenco. O mata-mata. Eu acho que é possível. Acho que nas competições de mata-mata, o São Paulo pode sonhar na Libertadores também. É claro que eu não acho que ele é o principal favorito pra ganhar a Libertadores. Mas eu acho que no mata-mata esse time pode encarar. O Vampeta fala muito disso, né? No 11 contra 11. No 11 é tudo muito quebrado. A diferença não é tão grande. Mas pode dizer, o Flamengo tem um elenco melhor, o Palmeiras, o Atlético Mineiro? Sim, acho que sim. Mas acho que no brasileiro que isso vai fazer mais diferença. Que aí, na regularidade, a tendência é que esses times façam mais pontos que os outros. Mas no mata-mata, você pega 11 contra 11. São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Flamengo, São Paulo e Atlético. São Paulo pode encarar como ano passado encarou. O Palmeiras, São Paulo tem conseguido tirar o Palmeiras de algumas competições. Mas fica a impressão, muitas vezes parece que o São Paulo sempre ganha do Palmeiras. Não é sempre ganha, mas ele compete. O Palmeiras, nessa era do Abel, ele leva vantagem contra quase todo mundo. Contra o São Paulo, é equilibrado. O Palmeiras já ganhou o final de Paulista com o São Paulo e já perdeu. O Palmeiras já tirou o São Paulo de Libertadores. O São Paulo já tirou o Palmeiras duas vezes de Copa do Brasil. É um duelo equilibrado. E contra o Flamengo, o São Paulo fez uma final ano passado e venceu. Então, acho que nos mata-matas e na Libertadores, são praticamente as mesmas forças. Aí você pode pôr o River Plate. Às vezes é algum time que está bem lá no Equador, joga na Altitude. Tem alguns outros times bons, mas o São Paulo, no mata-mata, ele tem condição, sim, de sonhar com títulos. Título brasileiro, por exemplo, eu acho muito difícil. Acho que a briga do São Paulo no Brasileiro é mais por vaga na Libertadores. Mas a Copa do Brasil e na Libertadores, eu acho que são torneios que o São Paulo pode colocar como objetivo, brigar pelo título de verdade. Lucas Moura, Vamp, foi muito elogiado no jogo de ontem. Você acha que, com ele saudável, o São Paulo pode ser considerado um forte candidato ao título da Copa do Brasil, Vamp? Sim, porque o Lucas é um jogador diferenciado no plantel, né? A carreira dele, a gente sabe. Tem que estar inteiro. O principal nome do São Paulo, o principal jogador do São Paulo. Acho que ali era ele, Ramos Rodrigues. Mas o outro não quis nada, o Lucas quer. Pode fazer a diferença, sim. O São Paulo, a volta do Caleri, quando estiver recuperado, um zagueiro, aquele zagueiro lá no fundo, que segura tudo, aquele zagueiro, esse arboleda. E nem precisou sair do banco. Teve, o São Paulo jogou um arboleda. E o São Paulo tem o seguinte, tem mais uma coisa. Os times aí, por exemplo, vão perder muitos jogadores aí pra Copa América. O São Paulo só corre o risco de perder uma boleda. Vai perder o goleiro, né? Vai. É, o Rafael. O Rafael, a boleda. Eu tô olhando quem é mais convocável ali, ninguém, né? Não tem mais ninguém. Ah, e o Ramos. E o Ramos, né? Parece que só foi o Ramos Rodrigues. Não, já foi. É isso aí, não conta. Não vale. O Bobadilha, o Bobadilha também vai. O Bobadilha, agora que tá sendo titular, não é titular absoluto, vai perder mais dois jogadores aí. É, o Ferraresi, que também não é titular. Vai pra Venezuela. Então, o São Paulo não vai ter muito prejuízo. É, são essas possibilidades. O Palmeiras, o Palmeiras vai perder. Gustavo Gomes. Rios. Rios. Piqueires. Hendrik, mas já era esperado. Hendrik já não vai voltar mais. E não vai voltar. Pede três. A gente falou Gustavo Gomes? É, Gustavo Gomes. Gomes, Piqueires e Rios, né? É, três. Gomes, Piqueires e Rios. É. É isso. O Flamengo vai perder mais, né? O Flamengo, se o Bielsa, o louco Bielsa, já perde logo quatro do Guaio. É. Tem quatro? Pulgar pro Chile. Alguém vai ser o maior prejudicado. Um clube. Eu acho que quem vai perder mais aí pode ser Grêmio e Flamengo. Então, mas... Porque o... Você vê, pro São Paulo é tragédia? Não. Corinthians vai alguém? Tô falando dos grandes aqui. Não vai. O senhor Romero falou, Paulo. Não tem mais quem. Ah, Félix Tôr. Não é tragédia. Não é tragédia, não. E o São Paulo... O Atlético, o Atlético deve perder um monte. O Inter também tem muito estrangeiro. É verdade. O Inter tem Arangues, Zé Nervalência, Borré. Tudo de seleção aí. O Rocher. E o São Paulo desses times todos... Ah, pode pegar aí e fazer uma diferença. É. Pode fazer diferença mesmo. E já no ano passado foi campeão, defende o título da Copa do Brasil. É um time competitivo. Não tem o mesmo elenco de outros já citados aqui. Mas é um time que às vezes acaba igualando, né? Dentro de campo, com muita raça, vontade, entrega. Esses atletas do São Paulo. E o Zubeldia parece que reativou esse São Paulo campeão da Copa do Brasil do ano passado, Vanderlei Nogueira. Você gostou, né? Gostou. Eu estou curtindo isso. Porque eu acho que... Você acha que o São Paulo é forte candidato à Copa do Brasil esse ano? O Bruno é a marca. Toda hora que ele vê algumas coisas exageradas, ele fala, para cima e para baixo, ele estava exagendo. É a mesma coisa. É o começo do trabalho do Zubeldia. Avalia... Não, é você, Tufano. Aqueles que acham que virou uma orquestra sinfônica. Avalia os adversários, o início de trabalho, jogadores que ele ainda não pode contar, vai contar. Está chegando agora. Eu lembro aqui que já estava... Ei, Guardiola, o Carpini chegou. Foi assim. Eu não estou falando nada que não aconteça. Olha, memória recente. Não estou falando de 1912. Faz pouco. Ei, Carpini, nossa, trouxemos uma joia preciosa. Poxa vida. Foi isso ou não foi? Eu lembrei de um fato, Wander, que as pessoas esquecem que o Carpini foi bem exaltado quando chegou aqui. Depois ele saiu muito criticado. Claro. Eu lembro que quando o Corinthians demitiu o Mano, foi no começo do Paulista, foi mais ou menos na época em que o São Paulo com o Carpini teve aquela semana ali que ganhou do Corinthians em Itaquera e ganhou a Supercopa do Palmeiras. E o nome que o Corinthians estava perto de contratar era o Márcio Zanardi, do São Bernardo. Só que tinha o regulamento do Paulista, que ele não podia dirigir outro time, que ele já tinha dirigido o São Bernardo. E eu lembro que aqui, em vários programas, chegaram a falar, pô, será que o Corinthians está contratando o Zanardi pensando no sucesso do Carpini no São Paulo? Um treinador no mesmo time pequeno do Campeonato Paulista? Então, nada contra. Eu acho que... Aliás, tem um detalhe. Quando contratou o Carpini, a gente não pode esquecer o que fala, né? E também não é refém daquilo que você pensa. Pode mudar. Mas eu, por exemplo, falei... Poxa vida, o São Paulo fugiu da mesmice. Sempre os mesmos, é Mano Menezes, é fulano, é Beltrano, tá certo? Por que não? Você olha lá. E outra coisa, mais ou menos a mesma idade. Olha, veja que eu coloquei sobre a mesa. Mais ou menos a mesma idade do Abel Ferreira, que também era um desconhecido, não é verdade? Sim. É claro que sempre tem aquele que... Gênio da lâmpada, que dizia, nossa, desde o berçário eu conhecia o Abel Ferreira. Mas todo mundo sabe que não é verdade. Ninguém conhecia o Abel Ferreira. Ninguém acompanhava o trabalho dele. E, como disse o Gagliotti, e parece que há a confirmação, quem descobriu lá, pelo menos o cara que deu o toque internamente, foi o Anderson Barros. Confirmando essa informação, gol pra ele. Golaço. Contratou um cara que deu certo. É um sucesso. Aí o Carpini vem. Poxa vida, foi bem no Juventude. Pegou o Juventude numa pinda aí, não foi? Sim. Foi lá embaixo. E quase ganhou o título. Água Santa, final do Paulista. Água Santa, foi bem. O pessoal lá ficou apaixonado por ele. Pagou o salário pra ele fazer curso, mas depois ele voltou a trabalhar. Pronto, não interessa. Foi bom, Carpini. Começou bem. E aí, o exagero. Puxa vida, o Guardiola que se cuide. Atenção. Primeira Liga e de olho no menino. É assim. Aí começou a tomar trombada e saiu quase que escorraçado do São Paulo. Então, é isso. No caso do Zubeldia, ele tem mais rodagem, muito mais rodagem que o Carpini. Então, vai dar certo até agora? Está dando certo. Ah, mas ele não enfrentou o Manchester. Ué, ele enfrentou os caras que colocaram pra ele enfrentar. E ele, o time dele não tem perdido. Está ótimo. Só que daí achar que, poxa vida, é título certo, eu prefiro aguardar um pouco mais. Porque o campeonato brasileiro é que vai medir muita coisa. Teve essa parada forçada pela tragédia vivida pelo Rio Grande do Sul. A gente não sabe como é que a turma vai voltar. Esses times gaúchos estão correndo atrás aí do condicionamento, essa coisa toda, aqui no estado de São Paulo. Aqueles que estão parados aí, tem Copa do Brasil, mas, enfim. Você não sabe quando é que a coisa vai ser retomada. E agora vai ser retomada com a rodada que foi interrompida, que não aconteceu, não é isso? Isso. Sétima, depois a oitava, nona e daí pra frente. Haverá acúmulo de jogos em determinado momento? Isso vai acontecer. Copa América, é a hora de testar elenco. Você tem 30 funcionários lá, só usa 12, 13. Agora vai ter a oportunidade de você usar mais. Pra você saber quem pode ser útil e quem não pode ser útil. E tá lá só pra passar no caixa no final do mês, na hora que você precisa, não funciona. É isso. É, dos times que entraram em campo nessa terceira fase da Copa do Brasil, a gente pode destacar três. Porque vários acabaram desapontando. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, enfim. Que a gente esperava, talvez, maior facilidade pra passar nos confrontos e não foi bem assim. Jogos controlados, pelo menos sem nenhum tipo de susto ou pressão do adversário. Eu acho que o São Paulo, do Zubeldia, acho que o Fluminense também passou bem, porque venceu fora 2x0 e venceu no Maracanã 2x0. Clédio Goianiense. Clédio Goianiense e o Bahia. Acho que esses quatro. Se tivesse que escolher um, escolheria o Bahia, porque pegou um adversário de Série A e passou jogando bem. Jogando de uma maneira segura. O Carlos tomou um sufoco do esporte. O Carlos tomou um sufoco, mas o Bahia, do Rio de Janeiro, vai engatou uma sequência e está muito bem. O Corinthians ganha, o jogo estava uma 1, o Carlos Miguel fez uma defesa no chute do Souza. Estava uma 1, se aquela bola entra aos 38, 39 do segundo tempo, eu não sei. E a gente fala em Copa do Brasil, sempre fala em zebra, eu acho que talvez a zebra desse ano foi o Souza mesmo. Que tirou o Cruzeiro. E está muito difícil agora a gente ver uma zebra assim, chegar tão longe, ou chegar na final, ganhar o título da Copa do Brasil, pelos motivos já citados aqui, acho que sobretudo com a participação de equipes da Libertadores da América, porque antes os times da Libertadores não participavam da Copa do Brasil. Acho que é por aí. A gente não vê mais essas zebras indo tão longe. Eu acho que tem dois, três fatores aí na Copa do Brasil, até comparando com outros países. Em outros países, na Europa, na Argentina também, tem mais zebras nas Copas. O River Plate foi eliminado pelo River Plate, essa semana, que está na segunda divisão. Mas lá é diferente, é campo neutro, é um negócio de louco. Tem, é um jogo só. Acho que tem alguns fatores. Aqui tem aquele período que os times da Libertadores estavam fora, era uma competição mais fraca, então abria mais um caminho para mais zebras. Os times de Série A que estavam jogando não eram os mais fortes. Agora, com essa volta, já há um bom tempo dos times da Libertadores, jogam os mais fortes. Aqui no Brasil, a Copa Nacional, acho que é o país que leva mais a sério, coloca às vezes até a frente do campeonato brasileiro. Isso acontece muito aqui no Brasil. Eu não estou nem avaliando se é certo ou errado, mas é bem claro que aqui no Brasil, inclusive em relação à Argentina, levam muito mais a sério a Copa do que em outros países. Então, os grandes, muitas vezes, até priorizam. E aqui, quase todas as fases são em dois jogos. A primeira fase e a segunda foram em jogo único, mas os times, por exemplo, que estavam na Libertadores, estão na Libertadores, estão entrando agora. Então, boa parte dos times só vai jogar em ida e volta. Então, isso também diminui a chance. Na maior parte das Copas aí pelo mundo, é jogo único. Por exemplo, Águia e São Paulo. Vamos supor que o Águia tivesse vencido 1x0 lá. É que era uma chance. Eu sou a favor de jogar... Mas ia jogar aqui, provavelmente ia perder. Eu sei que para os patrocinadores, eu queria jogar. Eu era a favor de um jogo só e sortear. Sorteio onde vai ser o jogo. Sim. Paulo. Tinha também aquela regra, ainda tem. E agora, faz o sorteio, um jogo só. Pegou a bola. Flamengo e sorteou. Flamengo e São Paulo vai ser onde? Maracanã. A maior parte das Copas no mundo é assim mesmo. A Copa é algo meio aleatório. Que a gente, muitas vezes, leva muito a sério uma eliminação numa Copa, que às vezes foi eliminada porque a sua bola foi dois centímetros para cá e do seu adversário dois centímetros para lá. Mas a emoção é essa. A emoção é acabar com a mesmice. Então, a chance de um jogo só, tem a chance de terminar a mesmice. Flamengo e Nova Aerópolis. Vai que bata no bumbum do goleiro do Flamengo e elimina o Flamengo. No Geirópolis. É isso que eu acho. O Chacol ontem na transmissão do São Paulo lembrou. 2021, São Paulo e 4 de julho do Piauí. O São Paulo perdeu no Piauí. Só que depois de ver jogar aqui ganhou de 9. É isso aí. Se fosse jogo único. Sim. Estava fora. Ainda mais a emoção. É. Ainda mais a emoção. Tem aquela regra do empate também. Mas essa regra ainda vale. Mas vale só para a fase bem inicial. Mas antes dessa regra, ela até avançava mais. Eu seria a favor. Jogo único. Sorteio de confronto. E pode dar, sei lá, Palmeiras e Flamengo na primeira fase. Jogo único. Sorteio humano. É totalmente aleatório. Quem discorda disse o seguinte. Isso é injusto. No futebol, entre justiça e emoção, eu fico com emoção. Por isso que eu brinco muito, todo mundo sabe aqui. Eu queria... Jogo só. Não tem empate. É pênalti. Certo? Aí o Mauro Betten brincava comigo. Mas por você, antes do jogo, tem cobrança de pênalti para saber se o empate já vai dar para o time A ou o time B. Então, eu acho isso. Eu acho que seria melhor. Mas não vai mudar por várias... Primeiro que não pode mudar, porque o acordo de realização é sempre fechado por alguns anos. Por algumas edições. Então, não vai mudar nunca. Nós estamos aqui só jogando, delirando, na verdade. É que eu vejo assim. O campeonato de pontos corridos, eu acho que é importante que tenha, porque aí você vai acabar premiando um trabalho, um planejamento. E a Copa, eu vejo a Copa como algo aleatório. Eu acho que a Copa tem que forçar o aleatório mesmo. Você tem um campeonato que aqui é mais de regularidade, que quem trabalhar melhor tem mais chance de ganhar. E aqui o aleatório. Aqui é diversão. Claro que os times vão levar a sério, mas para quem assiste, aqui é diversão. Aqui pode dar qualquer coisa. Você viu lá na Inglaterra o Manchester United para chegar ao final, a emoção que foi quando o time da... Foi, o time da segunda divisão, da terceira, né? Foi. Todo mundo foi para o estádio, é uma coisa diferente. Lógico. E aí, o time da segunda divisão, é uma coisa diferente. E aí, o time da segunda divisão, é uma coisa diferente.